Música O período de isenção da taxa de inscrição do vestibular UFSC 2014 termina nesta segunda-feira. A isenção é válida para três casos. Quando o candidato tiver renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, quando tiver cursado ensino médio integralmente em escola pública, ou ainda quando tiver recebido bolsa total em escola particular. O pedido de isenção deve ser feito pelo site www.vestibular2014.ufsc.br. Música